Dragon's Dogma 2 fez o sucesso que ele merecia ter feito? Eu estava analisando aqui os números de Dragon's Dogma e eu quero fazer... Eu pensei em fazer esse vídeo justamente por causa disso, né? Comentar sobre os números desse jogo, do que eu acho que ele talvez faria mais sucesso e ele não fez tanto. Vamos comentar sobre isso, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Então, o Dragon's Dogma aí, né, ele vai fazer duas semanas que ele saiu basicamente, a gente está bem perto de duas semanas, e é um jogo que fez bastante hype até. Perto do seu lançamento eu vi muita movimentação da galera interessada no jogo, muita gente comentando do jogo, até o público aqui do canal às vezes dá para ter uma pequena noção assim, teve vídeos que estavam pegando muita view, a galera estava realmente, assim, interessada no jogo e nos trailers, etc, não só aqui do canal, de outros canais, eu vi que estava uma movimentação interessante dentro do público ali, fã de RPG, em relação ao Dragon's Dogma, a galera estava interessada pelo jogo e o jogo parecia bem interessante. E o jogo saiu e, de fato, as views do jogo, o público do jogo, os números de jogadores dele, não são ruins, cara, eles são bons, tanto que ele foi o título aí de mais sucesso da Capcom, né? O Resident Evil 4 Remake, que é um jogo de muito sucesso, ele bateu 190 mil jogadores no seu pico simultâneo, e o Dragon's Dogma, entretanto, ele bateu 220 mil, então, dentro dos jogos da Capcom, eu não sei qual foi o orçamento dele, mas ele foi um sucesso em relação aos próprios jogos da Capcom, o que não estou tirando o mérito dele aqui, mas eu olhando o Dragon's Dogma, eu vi assim, cara, esse jogo, ele tinha potencial para ser mais que 220 mil, e aqui eu quero comentar um pouquinho sobre isso do jogo, né? E a gente poder discutir sobre isso. Então, como eu falei, o jogo, ele foi bem hypado, ele teve um hype bom, interessante, e eu achei que ele iria estourar mais, né? Mas vamos para os números aqui, porque o cara falava do porquê, em relação a outros jogos que também quebraram meio que sua bolha, fizeram um certo sucesso, a relação de padrão de público desses jogos, né? Comparados ao Dragon's Dogma. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, eu peguei os jogos que mais fizeram sucesso aí dentro do nicho de RPG, né? A gente tem o Baldur's Gate, e o que eu quero mostrar aqui para vocês observarem, né? Ali no primeiro mês de Baldur's Gate, o que acontece quando o jogo, ele faz sucesso, né? Ele já tem aquele hype anterior, ele faz sucesso, e dentro daquele sucesso, ele vai fazendo mais sucesso, porque a galera vai falando muito sobre o jogo. Foi o Baldur's Gate, o Baldur's Gate, ele teve um hype já de lançamento, porque perto do lançamento a galera começou a falar muito sobre o jogo, e a gente começou a falar muito, falar que o Baldur's Gate vai ser incrível, esse jogo vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Então, teve uma galera no hype, e aí a galera, quando o jogo lançou, a galera viu que o jogo era maravilhoso, e aí mais gente foi entrando e comprando o Baldur's Gate. Então, o que aconteceu? No domingo, que é sempre o pico de pessoas jogando na Steam, o Baldur's Gate foi lá e pá, 814 mil jogadores. Passou a semana, chegou no próximo domingo, o Baldur's Gate conseguiu bater o recorde anterior, pá, 875 mil pessoas, que foi o maior recorde dele na segunda semana de lançamento. Passou a semana, pá, bateu quase o recorde da primeira semana de lançamento dele, 813. E continuou repetindo isso, né, nos domingos, sempre batendo o pico de jogadores, só que consequentemente dando aquela queda, né, porque foi passando o tempo, óbvio, que os jogos vão tendo essa queda. Então, teve esse padrão, né, lançou, bombou, durante a semana a galera falou tanto sobre esse jogo, que mais pessoas foram adquirindo o jogo, que chegando no final de semana, pá, estourou e bateu o recorde da semana passada. Foi isso que aconteceu com o Baldur's Gate. Cara, Elden Ring, a gente consegue ver que tem uma curva semelhante, né, no primeiro, ali, final de semana, no domingo, 891. Passou a semana, né, foi passando os dias de março, chegou no próximo domingo, pá, ele bateu na sua segunda semana o seu maior recorde. Por quê? A primeira semana o jogo fez muito sucesso, e, né, passou ali, chegou na segunda semana, e a galera foi falando, o mesmo efeito do Baldur's Gate, mas a gente foi adquirindo, e foi isso, final de semana, batendo picos, né. Até o Starfield teve um pouco desse efeito, só que o Starfield, ele tem uma certa interferência, que é o fato dele estar no Game Pass. Mas ele ainda teve mais ou menos esse efeito, né, ele lançou ali no dia 6, e no primeiro fim de semana, ele bateu o seu pico de jogador, ele só não voltou a repetir, né, esse pico de jogadores, até porque o jogo saiu no Game Pass, etc., mas ainda assim ele teve uma volta de um pico de jogadores ali, até que relativamente ok, né. E a gente tem o Power Word, que ele entra um pouco nesta exceção da regra, mas ao mesmo tempo a regra quase aplica pra ele, porque o Power Word, ele não foi um jogo tipo Baldur's Gate, que já teve um hype inicial da galera que já tava ali, ó, esse jogo vai ser bom, o Power Word foi meio que assim, ó, saiu, a galera, opa, começou a falar, depois que saiu o jogo, né. Tanto que ele tem uma curva mais, mais, né, dando aquela subida. Só que, né, você for ver, ele bateu ali no domingo o seu recorde de 2 milhões de jogadores, né, e antes disso ele não tinha conseguido, né, ele tinha batido apenas, apenas muito entre aspas, né, 1 milhão. Só que ele foi um efeito diferente, porque ele só foi subindo de jogadores, ele não teve aquela queda semanal, né, porque a galera foi comentando muito. Mas ainda assim, a gente consegue ver exatamente como é a curva de um jogo que teve uma surpresa mais inesperada que os outros, né, ele teve uma curva constante até bater o seu pico de 2 milhões. Beleza, né, agora a gente tem o Dragon's Dogma. O Dragon's Dogma, ele tem um efeito, é, meio curioso, né, em relação aos outros jogos, se a gente for ver, que tem uma curvinha que vai fazendo, tipo, umas ondinhas, né, tipo, parece umas ondinhas do mar, ó, se a gente for ver. Diferente do Power Word, né, também. Já o Dragon's Dogma 2, ele foi um pouco diferente, cara. Ele teve aqui, ó, o seu pico, né, num domingo também, foi onde ele bateu os 228 mil, só que ele não teve aquela queda barra subida, né, como a gente teve. Ele teve queda e alguns picos de subidas diários, né, que a gente tem, até porque a amostragem está um pouco menor do gráfico, a gente tem uma semana e meia, mais ou menos, aqui de amostragem. E no domingo, cara, ele bateu 131. Então, assim, ele não conseguiu chegar nem próximo do recorde do domingo. É como se fosse assim, ó, ele lançou, teve o hype inicial, só que durante essa semana, esse hype não conseguiu ser, não conseguiu ter uma divulgação pra galera que estava na dúvida se ia pegar ou não, o suficiente pra galera ir lá e comprar durante a semana e no domingo ter aquele amontoado de gente, né. Então, a gente consegue perceber que no balde foi isso, ó. Primeiro domingo, 800. Durante semana, a galera falando do jogo, a galera, opa, vou comprar, vou comprar, vou comprar. E chegava domingo, geral, comprou, tinha mais tempo pra jogar e jogava, né. Elder Ring, exatamente a mesma coisa, né. O Starfield, basicamente a mesma coisa, né. O Power World, mais ou menos a mesma coisa, só que um pouco diferente, porque como eu mostrei, ele é um pouco diferente. O Dragons, não. O Dragons, ele vem aqui, né. A gente tem durante a semana os picos diários apenas, né, porque a amostragem aqui é menor, mas quando chega no domingo, ele bate apenas 127 mil. Então, é como se durante a semana, a gente não teve ali o suficiente de pessoas elogiando, falando bem no jogo, pra novas pessoas comprarem. E aqui a gente começa a olhar e falar, por que que isso aconteceu? E se você tá acompanhando tudo que tá rolando, você sabe por que isso aconteceu, não sabe? Então, basicamente, o jogo, né, ele foi bem dentro dos padrões da Capcom, mas o que eu quero dizer é que ele poderia ter ido melhor, se não fosse as polêmicas do jogo. A gente teve, primeiramente, as polêmicas da otimização do game, que não tava boa, né, que já foi um fator que impacta, mas eu acho que, talvez, não impactaria tanto quanto se ele não tivesse uma outra polêmica junto, que foi a polêmica da microtransação. Porque o Wilder Ring, ele saiu com problemas de otimização. Na época, também, o Wilder Ring ficou com análises mistas na Steam. Isso não impediu ele de perder jogadores. O Dragon's Dogma, não. Ele teve análises também que ficaram ligeiramente negativas, agora estão mistas pela otimização, mas ele não conseguiu manter aquele ritmo. E aí, a gente tem alguns fatores do porquê que isso aconteceu com o Dragon's Dogma, que ele não conseguiu nem passar, por exemplo, o Starfield, que pra mim, ele tinha muito potencial de passar o Starfield, porque ele tinha uma hype boa ali. Ele é um joguinho bom, só que ele não conseguiu nem passar o Starfield, que tava no Game Pass. Então, o que aconteceu, na minha opinião? Foram junções de polêmicas, né? Primeira polêmica, a gente tem a otimização do jogo, a segunda polêmica que a gente teve foi uma das microtransações que a Capcom meio que cavou isso pra ela. Assim, foi em parte culpa da Capcom, e foi em parte culpa da informação no geral como ela circulou, que inicialmente foi culpa da Capcom, né? Porque se ela não tivesse lançado o teleporte, o itemzinho pequeno de teleporte na microtransação, poderia ter sido outra história, porque ela, essa microtransação dela rolou, pegou um telefone sem fio muito ruim, porque você podia comprar um item de Fast Travel que auxiliava, mas o Fast Travel ainda existia no jogo, só que muita gente espalhou como se o Fast Travel só era possível se comprasse, e isso não era verdade, né? Então, foi um erro da Capcom inicialmente por vender o Fast Travel e gerar essa desinformação. Então, a gente teve esse outro ponto que mais pessoas se afastaram da compra. A semana foi discussão de otimização e microtransação em Dragon's Dogma, e não sobrou muito espaço pra galera falar que olha o quão legal foi matar esse bicho, o quão legal foi isso acontecer, que agora que eu tô começando a ver, inclusive, as pessoas compartilhando alguns clipes interessantes do jogo, né? Do... Já vi um cara sendo pego pelo pão lá em cima de um bicho e os dois caindo, assim, umas coisas legais que acontecem no game. A gente tá vendo isso agora, né? Então, isso é culpa da própria Capcom. Eu acho que se não tivesse lançado com problemas de otimização, primeiramente, e não tivesse microtransações no jogo, não interessa se a microtransação é o que afeta ou não. Ela afetou negativamente na imagem do jogo, né? O jogo eu acho que ele teria talvez conseguido chegar a 300 mil, 400 mil jogadores, né? Talvez com o passar da semana ele teria a volta, né? Agora no domingo, no ápice ali de número de jogadores. Isso não rolou. E tem um outro elemento do jogo que é o fato da estrutura do jogo talvez também ter desanimado alguns jogadores que eu acho que pode entrar nesse bolo pelo fato de que o fast travel não é tão fácil e a navegação do jogo pode se tornar maçante pra alguns. Foi o que eu pontuei aqui. Você tem que ver se esse jogo é pra você porque você pode se sentir cansado porque você vai andar muito, né? Então tem momentos que você vai e volta às vezes que você já explorou o mapa e aí o jogo não consegue te apresentar novidades pra você querer ficar indo e voltando no mesmo caminho que você já fez. Então esse é um outro ponto. É um jogo que eu gostei pra caramba? Eu gostei pra caramba. É um dos melhores jogos do ano até agora pra mim. Eu entendo que ele é pra todo mundo mas eu acho que o jogo poderia sim ter feito mais sucesso. Só que foi isso que aconteceu com ele. A gente consegue ver o padrão de outros jogos que fizeram sucesso tiveram hypes iniciais bons, né? São as positivas iniciais assim como foi o Dragon's Dogma e entretanto eles conseguiram durante a semana ser divulgado pra aquela galera que comprou na semana passada. Aquela galera que comprou na semana passada e falaram esse negócio que tá maravilhoso esse negócio que tá muito bom o Dragon's Dogma não, o Dragon's Dogma o cara que comprou você falava e aí cara? Cara, a otimização tá horrível. Agora estão querendo colocar o tem os itenzinhos ali que você pode comprar pro microtransação. As impressões na semana eram negativas pra fazer novos públicos comprarem. Então eu acho que essa daí foi a culpa do Dragon's Dogma eu acho que o sucesso dele teria sido muito maior ele foi um sucesso eu acho que ele até já se pagou eu acredito não sei vamos ver o que a Capcom vai falar aí só que ele poderia ter sido talvez o dobro disso talvez 50% a mais poderia as decisões e decisões aí da indústria que sirva de lição talvez pro próximo jogo que eles tenham essa análise lá que com certeza eles devem ter uma análise muito melhor que a minha porque eles estão ali de dentro estão vendo de dentro mas que eles tenham essa consciência pô isso aqui aconteceu não vamos fazer mais isso pô não vamos colocar microtransação no jogo não pra que? pra que? o próprio pessoal fala é uma microtransação que não tem necessidade porque você consegue tudo dentro do jogo e por que? por que colocar? não coloca então é isso é um jogo que poderia ter sido muito mais foi um sucesso foi mas poderia ter sido um sucesso maior ainda e a gente começa a gente consegue ver o por que que foi isso e basicamente é isso meu povo espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí mas analista analista de mercado ui como eu sou doutorando mas enfim é só a minha visão aqui né inclusive é algo pra gente poder até discutir né sobre isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo um abraço e até a próxima tchau tchau